O programa Corpo Estilo tem o prazer de anunciar que a partir de agora sempre iremos entrevistar um famoso. Fomos até o show no Ceará Hall conversar com o cantor Fábio Júnior sobre o que ele faz para estar de bem com a vida. O nosso programa é o programa Corpo Estilo e pensando nisso a gente cuida da saúde e da beleza de todos. E por que não começar perguntando o que é que você faz para estar de bem com a vida? Ah, de bem com a vida é tudo, mas Corpo Estilo parece que é o malho, que eu faço muito fácil, não. Puta, eu tenho uma preguiça. E a alimentação? Puta, eu só como tranqueira também. Fritura, adoro cachorro quente, bife a milanesa, ovo frito. Então qual o segredo para manter essa pele linda, porque você está cada dia mais bonito? Obrigado, ô minha linda. É viajar, estar na estrada, é o que eu amo fazer. E isso já faz eu caminhar para cada um, já faz o igual. E eu gostaria de parabenizá-lo pelo novo CD que está belíssimo, Intimus. E espero que o seu show, como sempre, seja maravilhoso, né? Que todo ano eu estou aqui te prestigiando. E é um prazer para o programa Corpo Estilo, tá? E eu gostaria de dizer obrigado! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal